Alô você, alô você, sintonizado, inscrito, chegado, caído de paraquedas, aqui no meu canal. Ui, tropeça, quebra tudo, é. É, quase tropecei, derrubei a câmera. Estamos aqui no campeonato manuelesco, de pontos corridos, modalidade de 9x3. Eu sou a Manoel Pereira, jogo entre pretinho e argentina, emoção, futebol de botão, é aqui no meu canal. O canal Manoel Pereira, saída do pretinho. Enrolou o dado. Ui, que gol, né? Ui, um, dois, errou ali no três, deslizou demais. A bola já é da Argentina. Um, já passou ali, bonitinho, já pediu para o gol com a camisa número quatro. 17 segundos de primeiro tempo, aproximadamente. Isso, a mesa não está, a mesa não está equilibrada no centro. Pode derrubar o tabuleiro. O tabuleiro do pretinho vai se ajeitando. Lá vem a Argentina com a camisa número quatro. No lance, para fora. Eu acertei aqui uma bolsa, olha. Está dentro da bolsa. Vem, Dadinho, vem. Emoção, futebol de botão. É aqui no canal Manoel Pereira. O Dadinho sumiu. O Dadinho sumiu. Agora só no segundo tempo, tá, gente? Vai ter que aceitar. Espero que vocês estejam conseguindo ver esse Dadinho vermelho. O Dadinho amarelo é o melhor, né? Mas temos só o vermelho, é o que temos para hoje. Vou botar o azul, o azul. Tenho que jogar o primeiro tempo todinho com o azul. Arrumar ali o pretinho, arrumou três. Sem enrolação, um, dois. Já partiu ali para frente. Está no lugar. Três, já passou ali do meio. Quatro, ah, faltou encostar. Era perfeita aquela bola ali. Vai sair ali o marcador da Argentina. Conseguiu uma lateral. A lateral da Argentina. A Argentina tem nove toques agora. Um. Passou ali, deslizou todo mundo. Já pediu para o gol de novo. A bolinha, quando ela fica perto assim do outro disco, dá... O efeito parecido quando você coloca o dedinho na bolinha. Ajeitou ali a trave. Olhei ele do pretinho. Já se arrumou. Lá vem a Argentina no lance. Camisa número três. Para nada. Furou. Deslizou demais. Um. Cadu ali. Errou. Dois. Errou. Errou. A bola ainda está no campo de ataque da Argentina. Fez a falta. A bola... Tinha tudo para ir no disco, não foi. Fez a falta ali. Um. Errou. Caraca, está virando show de erro. A gente não planeja o jogo assim, não. A gente pensa. Vamos fazer aquela jogada ali, ó. Ele deu de novo ali. Ficou o pretinho. Um. Mandou seguir. Pensa se vamos fazer aquela jogada bonita. Passou do meio de campo e pediu por gol. A gente não consegue. Dois. Três. Ah, quatro. Faltou ali. Vem a Argentina. Número sete. Um. Recuou ali para o goleiro. Para o goleiro. Para o goleiro. O goleiro tocou ali já. Um. Dois. Terceiro toque, né? Quatro. Passou ali no meio de todo mundo, mas não tem como chegar ali sem fazer uma falta. Tentou, mas não conseguiu. Bola do pretinho. Era, né? Era do pretinho. Isso aqui é sinal de quê? Será que o disco está empenado? Não, acertou. Um. Já girou ali. Errou. A Argentina daqui para tentar alcançar. Um. Eita, conseguiu a bola. Já pediu para o gol. Não vai querer nem tentar. Sorte de novo. Está deslizando tanto. Poli demais a mesa hoje. Pediu para o gol. Camisa número três da Argentina. Chance de abrir o placar. Aproximadamente três minutos e quarenta de jogo. Lá vem a Argentina. Defendeu o goleiro do pretinho. Botou no peito, botou no chão. Errou já, meu filho. E que é isso? Um. Vídeo para o gol. Na enceada. Estou brincando. Não sei quem é enceada. Não sei quem é enceada. Ai, ai. Lá vem a Argentina. Camisa número onze no lance. Lá vem a Argentina. Para fora. Bola enorme. De novo. Tem oito toques agora. Um. Já pediu para o gol. De novo. Está botando uma pequena pressão na Argentina. Vamos ver o olho no lance. Argentina. Fraco demais. Saiu o pretinho ali. Tocou. Dois. Errou. Um. Errou ali. Faltou. Fez a falta. Falta. Perto da área. Lembrando que a gente não tem barreira. Falta de ficar direto. O goleiro pode sair nessa área toda. Quem não quer tomar gol. Claro que não. Não quer tomar gol. Quem quer tomar gol? Ninguém. Lá vem a Argentina. Ficou ali nos pés. O goleiro. A bola tecnicamente do Rosinha. Rosinha não. Perdão. Do pretinho. Mas não é. Um. Pediu para o gol. Ou vai tentar ajeitar. Tentar ajeitar ali. Não pediu não. Tentar ajeitar. Conseguiu. Pediu para o gol agora. Vai valer. Só não vale quando toque do outro time. Toque do... Toque no seu goleiro. No seu... Perdão. No seu jogador. É do jogo. Então. Valeu. Lá vem. Conseguiu um tiro de meta. Tiro de meta para a Argentina. Vai recomeçar aqui atrás. Deu a bola de graça ali. Está ali o goleiro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Já pediu para o gol. Camila número nove. Seis minutos do primeiro tempo aproximadamente. Lá vem mais um chute da Argentina. Pode abrir o placar. De longe tem possibilidade. De perto fica mais difícil porque... O goleiro fica sempre em cima. Lá vem a Argentina. Cabra número nove. Defendeu o goleiro do Pretinho. Salva o time do Pretinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. É que isso aqui está... Em cima do outro aqui. Já pediu para o gol. Vamos ver o que vai rolar. Essa bola pode ser venenosa. Tem desvio ali com certeza dos jogadores do Pretinho. O goleiro da Argentina se posiciona no meio. Não vai tentar arriscar nenhum canto. A bola pode ter desvio. Lá vem Pretinho. É do Pretinho. Bola venenosa. Abrindo para cá aqui na Arena Manoel Pereira. Quando acaba o primeiro tempo. Um. Pretinho. Zero Argentina. Emoção. Futebol de Botão. É aqui no meu canal. Canal Manoel Pereira. Vamos para o segundo tempo. Saída da Argentina. Um a zero. Pretinho. Argentina. Tem que correr atrás. Emoção. Futebol de Botão. É aqui no canal Manoel Pereira. Rololdado. O que cor? Saída da Argentina. Na um. Dois. Errou ali no dois. Um. Ah. Ficou ali. Da Argentina. Já passou do meio. Já pediu. Prumpam. Olha a bola venenosa. Pode ter um desvio. O goleiro também não vai escolher o lado não. Porque se ele escolher o lado e for pro outro. Ah. Escolher o lado. Deixou o goleiro aberto. Não está sendo imparcial. Então lá vem a Argentina. Camisa da Esluce. Ficou ali. Destruiu ali. A arrumação da. Do pretinho. Mas a bola do pretinho. Um. Dois. Três. É assim que a gente tira bonito. Quatro. Cinco. E dá uma irritação. Quando você pega no disc. Ele vai. Pega pro gol. De novo. Vai ali. Ah. Tem aquele. Trabalho de. Já sim. Tá preparado. Vamos lá. Vamos lá. Camisa sete no lance. Argentina. Pra fora. O dadinho. Saiu. Emoção. Futebol de botão. É no canal Manoel Pereira. Vai se rearrumar. A Argentina. O pretinho também. Botou a bola pra frente ali. O goleiro. E de novo. Lá. Bicicando o nome desse disco. Ah. Pediu já pro gol. Não quer perder tempo. A Argentina tá lá atrás. Não esperava esse 1x0. Lá vem a Argentina. Camisa. Já foi, né? Tá escorregando muito. Poli muito. Eu ilustrei muito a mesa hoje. 1, 2, 3. Conseguiu passar ali. 4. Deu de graça. Só pra Argentina. Vamos ver o que a Argentina vai fazer ali. 1. Ah. Mateu por último no pretinho. Não deu. Queria fazer entre 2 ali. Não. Conseguiu. 1, 2, 3. Não pode mais nem com este. Errou. Tá. A Argentina vai me tirar. 1. Por último no pretinho. Vai ficar nesse jogo de volta. Bate e volta. 1. 2. Não encostou. Não encostou. É da Argentina. A Argentina já pede pro gol. A Argentina quer fazer o que o pretinho fez. Quer copiar a cobrança ali. O chute. Bola venenosa. Pretinho se arrumou. Chute ao gol da Argentina. Lá vem a Argentina. Ficou ali no meio do caminho. Tinha que ter botado mais força. É do pretinho. 9 toques. 1. 2. 2. 3. Passou ali. Já pede pro gol. Não teve desvio da Argentina não. Lá vem a Argentina. Se arrumou. Arrumou. O goleirão arrumou. Arrumado. Lá vem o pretinho pra ampliar. E acabar com as possibilidades da Argentina. Lá vem o pretinho. Eu não vi desvio não. Mas pareceu que desviou. Porque é impossível a bola vir pra cá. Eu ia cobrar tão mal assim. Mas eu não vi. Então não vou dar. Só tiro de meta. Emoção futebol de botão. É aqui no canal Manoel Pereira. Se arrumou. Mundo arrumadinho. Errou. Vou tentar ali. Conseguiu. Lateral. E toques restantes. Na jogada. 1. 2. E pro gol. Tá meio torto, né? Tá meio torto, né? Mas tá bom. Meio torto, mas tá bom. Vamos lá. Vamos chutar o gol do preto. Tinho. Ficou ali no meio de campo. No meio do caminho, quer dizer. Protegeu a Argentina ali. Te comprei, tinha que chegar sem fazer a falta. Teu tatuava lá. Fez falta. Falta. Errou. 1. 2. Ficou ali no meio. 3. No 3. Errou. Foi muito forte. Errou não. Deu de graça. Deu de graça pro pretinho. 2. 3. 4. 5. 6. Passou do meio. Mas não pode ir mais nenhum com aquele. Errou. Viu do meio ali. Vamos lá ver a Argentina. 1. 2. Passou ali, mas... Nada. 1, 2, 3, 4, 5. Passou. Pediu pro gol. Tem muito o que fazer. Ele tem. Tinha terra. Se precipitou. Na minha opinião agora. Que tô vendo aqui. Mas vai pedir pro gol. Já pediu pro gol. Isso aí. Lá vem o pretinho. Teve um desvio aqui no caminho número 10. Escanteio. Agora quantos toques tinha? Acho que era o 5, né? 5. O Dota 3. Acho que foram 6. 1. 1 na linha ali. 2. Não consegue. É a Argentina. 1. Postou ali no botão da Argentina. 9 toques pra Argentina. A gente anda e o goleiro treme, né? Que não tá muito... Pera aí. O meu tempo tava perfect. Eu não consigo. 1. 2. Tocou. Segue viva. Estamos lá aproximando 3. Conseguiu a lateral ali. Os 6 toques restantes. Vai ser o sombrerão da Argentina. Aqui pra cobrar a lateral. Pode tremer, mano. Pode tremer. Eu. 1. 2. 3. Nesse caso 5, 6. Mas já perdeu a posse de bola. A bola do pretinho. Vamos aproximando o fim. Caraca, eu tô ruim. Acho que foi uma falta ali, hein? Eu vi uma falta ali. Uma falta aqui. Encostou. Último lance. Provavelmente já estamos aproximando do fim. Estou tentando dizer se já há um ano. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Bolinha sendo arrumada ali pra cobrança. Vai tocar. Tocou o apito. É o último lance. A Argentina tem a sua chance de empatar. E se conseguir, parabéns. Se não conseguir, tá, né? Lá vem a Argentina. Acho que o gol ficou aberto. Lá o goleiro do pretinho. Só pra arrumar mais um pouquinho. Arrumou mais um pouquinho. Acho que tava aberto, né? Lá vem a Argentina. A Argentina com a minha número 4. Nula se defendeu. E acabou a partida. Obrigada a todos que assistiram. 1 a 0. Pretinho. Emoção futebol de botão aqui no canal Manoel Pereira. Até a nossa próxima transmissão. Hú, hú, hú. Hú, hú, hú.